Miqueira Te beijarei em cada canto do planeta Você é o papel, eu a caneta Eu sou a melodia e você é letra Miqueira, é só cuidar que a gente fica a vida inteira O mundo tá perdendo hoje uma solteira E nunca vai faltar amor Miqueira, é só cuidar que a gente fica a vida inteira O mundo tá perdendo hoje uma solteira E nunca vai faltar amor Você disse, eu diria que eu vou Ó, a partir de hoje o mundo tá perdendo uma solteira, viu? Aê, apaixonado Quem dera Quem dera se eu tivesse mais dinheiro Te apresentaria o mundo inteiro Te beijarei em cada canto do planeta Você é o papel, eu a caneta Eu sou a melodia e você é letra Miqueira, é só cuidar que a gente fica a vida inteira O mundo tá perdendo hoje uma solteira E nunca vai faltar amor Você disse, eu diria que eu vou Miqueira, é só cuidar que a gente fica a vida inteira Miqueira, é só cuidar que a gente fica a vida inteira O mundo tá perdendo hoje uma solteira E nunca vai faltar amor Você disse, eu diria que eu vou Miqueira Miqueira, é só cuidar que a gente fica a vida inteira Miqueira, é só cuidar que a gente fica a vida inteira O mundo tá perdendo hoje uma solteira, viu? Pra mim, pra mim E nunca vai faltar amor Você disse, eu diria que eu vou Miqueira 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 Obrigado.